Olá pessoal, então hoje nós temos um vídeo completamente diferente de tudo que eu já fiz aqui no canal, é um vídeo de tag e eu vi essa tag pela primeira vez no canal da Tati Fiotrinha há muito tempo e eu achei super divertida só que aí, há pouco tempo, eu assisti essa mesma tag no canal das meninas do Página 99 é um canal aqui no YouTube que eu gosto de acompanhar, eu vou deixar os dois links lá embaixo na descrição pra vocês, tá? mas aí eu vi primeiro no canal da Tati há muitos anos, aí revi agora no canal das meninas e achei super bacana e quis fazer também fiquei com vontade, gente, de fazer essa tag e achei as perguntas muito divertidas e ela é basicamente uma pergunta pra cada letra do alfabeto, porque o nome da tag é tag A a Z, ou de A a Z e aí eu vou respondendo cada uma das perguntas e mostrando aqui os livros, caso alguma das perguntas tenha 11 livros então por isso que eu tô com essas duas pilhas gigantes aqui, eu nem sei se dá pra ver são três, na verdade, de livros aqui, mas vamos lá, gente, pra primeira pergunta bom, então o primeiro item é pra letra A, autor preferido acho que vocês que estão aqui comigo e me acompanham há um tempo já sabem qual é, né, gente? é, sim, Fyodor Dostoyevsky, eu gosto muito dele e a gente tem um projeto aqui no canal que é Dostoyevsky em ordem cronológica vou deixar aqui em cima, lá embaixo, pra vocês, caso vocês se interessem, tá, gente? sou eu lendo todas as obras do Dostoyevsky da primeira à última e conversando aqui com vocês sobre elas então é isso, autor preferido Dostoyevsky e também não posso deixar de falar Tolkien, né? assim, eu sei que tem que ser só um, então no momento, nesse momento da minha vida, já foi Tolkien em outros momentos continuou sendo, mas se eu tiver que escolher só um, nesse momento agora, é Dostoyevsky, tá bom? próxima pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é um item, né? letra B bebida preferida durante a leitura? e vocês também que me acompanham, eu acho que já devem saber essa resposta eu gosto de ler tomando um vinho, gente, eu gosto mas parece que eu bebo horrores de vinho lendo o livro, e não, não é nem um pouco assim, tá? eu só bebo vinho no final de semana então, é assim, sexta à noite e sábado à noite, sabe? lendo então não é nada de... e geralmente duas taças no máximo porque eu gosto de ter todas as minhas faculdades mentais pra conseguir entender o livro então não, eu não fico, né, bebendo muito vinho, nem nada disso é porque eu gosto de degustar o vinho lendo o livro mas geralmente é bem devagarzinho, né, golinhos assim, bem devagarzinho mas assim, fora vinho, eu gosto de café eu gosto muito de café, gente, mais do que de chá também tomo chá, também tomo muita água, porque eu bebo muita água então é muito raro eu não beber alguma... olha que interessante a maioria das pessoas que eu vi, né, respondendo essa tag disse que não bebe nada, mas se tiver que beber, bebe um café, uma coisa assim eu sou o contrário, eu sempre tô bebendo, né, no final de semana eu falei uma tacinha de vinho mas no dia a dia mesmo, meu dia a dia de leitura é café, água principalmente chá fica lá em acho que em quarto lugar mas eu tô sempre bebendo alguma coisa engraçada, né letra C citação literária preferida e aqui, gente, eu vou ter que dar uma roubadinha porque eu tenho várias citações literárias preferidas eu acho que eu vou trazer umas três aqui pra vocês uma logo da minha cabeça eu vou falar que é uma das minhas preferidas se não a minha preferida do Dostoiévski que é se Deus não existe, tudo é permitido é dos irmãos Karamazov e assim, gente, o Dostoiévski ele filosofa o seguinte se Deus não existe, você não responde pelos seus atos se Deus não existe, o que é a moral, né se Deus não existe, você teme ao quê então você não tem aquele temor a Deus você não tem um juízo da moral você não tem medo você, tudo lhe é permitido então você faz tudo o que você quiser então é esse ar e tem muito a ver com livros irmãos Karamazov, viu, gente muito mesmo assim, eu acho uma citação, uma frase sensacional e a segunda que eu vou trazer aqui é uma citação engraçada é de Senhor dos Anéis, claro mas assim, é do Bilbo logo no começo aqui da Sociedade do Anel e eu acho muito sensacional essa citação, gente é engraçada demais, mas assim bom, pode até ser filosófica olha só ele fala no aniversário dele na festa de aniversário dele e ele, quando ele tá lá fazendo um discurso, né ele fala o seguinte eu não conheço metade de vocês como gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que vocês merecem acho isso genial, gente essa citação mas assim, de Senhor dos Anéis também, gente tem outras citações que eu acho incríveis então assim, tem um momento que o Frodo fala que é inútil você como é que é? é inútil você retribuir a vingança com mais vingança uma coisa assim que é inútil, né enfim e aí, uma outra eu queria ter anotado aqui mas eu anotei mas é que o Gandalf fala sobre a morte não ser o fim né eu acho que eu vou deixar essas duas frases aqui embaixo pra vocês mas acho que eu vou deixar, gente mas assim, ele fala que a morte não é o fim, né é só o começo de uma jornada que todos nós vamos ter que adentrar passar, enfim e essas também são citações muito legais tudo de Seus Anéis, né ou os irmãos caramados de Seus Anéis é incrível, mas tudo bem vamos lá letra D, gente detestastes ler eu acho que eu vou ser cancelada porque eu não vou falar um livro assim que eu realmente odiei porque eu acho que eu vou ser cancelada real eu acho que esse aqui que eu vou falar agora foi uma decepção maior então assim eu não detestei tanto quanto o outro livro mas eu acho que eu detestei mais porque eu tava esperando muito o outro eu não tava esperando nada, né de uma autora que eu não tava esperando eu li, eu não tava esperando nem nada não mas este que eu vou falar agora era um livro que eu tava esperando muito porque tava todo mundo falando muito bem dele mas assim muita gente mesmo de todo tipo era o livro do momento todos os youtubers nossa gringas estavam falando desse livro e aí daqui do Brasil também até hoje tá famoso lá no Instagram então assim, gente eu fiquei muito decepcionada por favor não me odeiem se você gostou do livro é isso, né eu não gostei mas vamos continuar amigos que é o Pessoas Normais da Sally Rooney gente, eu achei esse livro assim eu consigo dar valor à escrita da autora que é assim, boa eu gostei da escrita dela ela escreve bem mas eu não me interessei pelos personagens nossa, assim não senti nada por eles sabe não senti nada pela história de amor deles pela relação o relacionamento deles pra mim não me fez sentir nada eu li o livro e fiquei assim ah, era isso, né então, gente, desculpa aí caso vocês gostem desse livro se tem outros livros aí da Sally Rooney que talvez vocês acham que eu, não sei, né vou gostar vá gostar comenta aqui embaixo tá e é isso assim talvez eu dê uma outra chance pra ela acho que sim mas Pessoas Normais é uma decepção completa letra E estás a ler eu estou a ler It do Stephen King gente essa daqui é a minha leitura atual eu não tô muito adiantada não tô na página 128 mas, né é muito bom eu só tive que realmente dar essa parada na minha leitura quer dizer não é nem parada eu tô lendo de magasinho porque eu tô lendo Dostoiévski pra fazer o projeto aqui e enfim lendo a biografia dele também inclusive outro livro que tá sempre no meu estado a ler é a biografia do Dostoiévski então no momento no presente momento são esses dois, tá It a coisa do Stephen King então vamos lá F feliz por teres dado uma oportunidade e eu pensei muito né nessa pergunta aqui nesse item tive dificuldade porque eu não assim eu acho que esse negócio de dar uma oportunidade eu não tenho muito disso de não querer ler um livro eu acho que eu só leio o que eu quero mesmo aconteceu com o Pessoas Normais da Sela Júnior mas assim eu não fiquei feliz por outras mas o que eu consegui de fato colocar encaixar neste item foi o Frankenstein da Mary Shelley porque eu até explico tem vídeo no canal vou deixar aqui em cima lá embaixo eu explico no vídeo que eu não estava esperando nada até porque eu não gosto muito do livro desculpa do filme não sou muito fã do filme quer dizer agora né nem assisti depois que eu li o livro pode ser que eu goste mas eu achei assim muito mais filosófico do que eu pensei que seria inicialmente resolvi ler do nada coloquei né num mês de outubro aí e nossa amei assim realmente sensacional gente virou um dos meus favoritos bom letra G gênero literário que não lês e gente assim eu não tenho preconceito com gênero literário e eu não tenho muito isso de eu não leio essa coisa aqui tipo isso aqui eu não leio eu não tenho muito isso se eu tenho vontade de ler aquele livro me interessa né a sinopse me interessa enfim eu vou pegar pra ler mas tem um gênero na verdade dois gêneros que eu não me não é assim eu nunca me interesso então não é nem porque assim ah me recuso é porque eu realmente nunca me interesso pelas histórias pelos livros então é o young adult que é jovem adulto né eu geralmente não me interesso mas eu já li coisa jovem adulto mas geralmente eu não leio e também acho que aquele romance hot né eu não sei nem como é romance hot eu acho assim que fala é eu realmente não tenho paciência gente desculpa mas eu não tenho paciência não gosto de ler então é isso jovem adulto e romance hot pra vocês terem uma ideia eu nunca li nenhum livro de tipo John Green é qual é o nome dos outros já até esqueci gente né eu li um da Colin Hoover já falei no Instagram que eu pensei eu nem sei o que é Colin Hoover se é jovem adulto ou não não sei mas né o John Green nunca li é o único que eu li foi Crepúsculo gente eu li quando era adolescente eu gostava de Crepúsculo hoje em dia obviamente não gosto não assim não gosto do filme não gosto do livro realmente não gosto acho chato não é nem não é nem que é zoado não é porque eu acho chato mesmo mas eu gostava tá não era aquela adolescente que era boa demais pra Crepúsculo não eu era adolescente que via Crepúsculo e era apaixonada pelo Edward vamos lá então gente com a letra H hardcover ou eu já ia falar or hardcover ou paperback ou seja a capa dura ou a capa lenga normal e eu acho que eu vou ser a diferentona aqui porque eu não gosto muito de hardcover eu gosto na verdade mas eu não gosto de ler quando é hardcover eu acho eu não sei eu gosto eu gosto do livro acho bonito e tal mas eu acho que eu prefiro a paperback então geralmente quando eu vou né em livraria eu prefiro quando é paperback acho bonito sim acho mas eu vou responder paperback mesmo gente internet ou livrarias físicas livrarias físicas com certeza ultimamente eu venho comprando muito pela internet porque eu gosto também eu gosto muito de comprar pela Amazon porque os livros chegam né é muito bem cuidados os livros são bem cuidados eles chegam no dia seguinte né por causa do Amazon Prime que é maravilhoso então os livros chegam no dia seguinte é muito prático hoje em dia comprar pela internet sem contar que é muito mais barato do que uma livraria física mas assim ai eu amo entrar na livraria física que ficassem às vezes horas eu gosto de ir ler lá sabe tomando café na época que tinha aqui em Brasília a livraria cultura gente tinha não tem mais eu acho eu acho que todas fecharam aqui e eu ia tomava um café lia pegava vários livros ai era sensacional eu amava assim era o meu rolê era a livraria cultura com um monte de livro né pegava os livros na estante ver qual que eu queria comprar ficar lendo tomando café era maravilhoso mas hoje em dia eu acho que a minha resposta é a internet porque eu só compro pela Amazon então é isso julgas um livro pela capa? sim sim gente eu julgo assim eu não vou deixar de ler porque eu escolho aquele livro por conta do assunto por conta do autor é o livro que eu quero comprar para ler então eu não vou julgar e falar não vou comprar por causa da capa mas assim na medida do possível eu julgo se eu tiver que escolher entre um e outro enfim ah eu julgo sim eu não gosto de livro com capa feia parece que nem dá vontade de ler o livro mas eu julgo mas assim não me atrapalha se só tiver aquele claro que eu vou ler então eu gostei muito da sinopse estou numa livraria e a capa é feia mas eu gostei da sinopse gostei do que está lá eu li o primeiro capítulo assim sei lá gostei eu vou comprar para ler mas assim né na medida do possível eu não julgo mas eu julgo letra K Kobo ou Kindle Kindle porque eu nunca usei o Kobo letra L livro mais longo que já leste ah gente a bíblia sério eu já li a bíblia inteira entrei duas vezes essa é a terceira vez eu acho que eu estou lendo eu acho que é a terceira vez que eu estou lendo a bíblia e a bíblia tem muitas páginas né gente é o livro mais longo vamos ver ai estou com um pouco de preguiça mas mais de mil tá mais de mil páginas a bíblia é o livro assim o livro mais longo que eu já li se eu já tivesse terminado e tinha coisa tem cento mil cento e alguma coisa eu acho então também estaria nesse nessa nesse item aqui mas eu não terminei então a bíblia e também os irmãos Karamazov porque tem novecentas e alguma coisa páginas não sei agora os irmãos Karamazov eu ia falar a montanha mágica mas a montanha mágica tem oitocentas e alguma coisa eu acho que irmãos Karamazov tem novecentas então irmãos Karamazov e a bíblia e montanha mágica tá em terceiro lugar gente voltei aqui mais iluminada porque a minha ring light tinha acabado a bateria aí eu fui carregar e voltei mas vamos lá letra L momento mais importante na tua vida literária e bom separei dois momentos o primeiro na minha infância porque na verdade meus pais sempre me incentivaram muito né a ler então eu sempre li bastante só que o momento que eu senti aquela mudança sabe aquela mudança não mas aquela aquele amor pela literatura avassalador foi com Harry Potter com certeza então quando eu descobri Harry Potter minha mãe lia meu irmão lia aí eu comecei a ler também fiquei nossa apaixonada completamente então primeiro momento minha infância e segundo momento na faculdade porque eu passava horas e horas na biblioteca lendo eu estudava no começo principalmente eu estudava longe da minha casa então eu passava o dia inteiro na faculdade aí eu ia pra aula de manhã almoçava e ficava o dia inteiro na biblioteca estudando mas principalmente lendo eu fiz direito então assim eu não gostava muito do que eu estudava eu estudava mas eu preferia ficar lendo então nossa inclusive foi lá que eu né encontrei Dostoiévski pela primeira vez com os irmãos Karamazov mas é isso esses dois momentos letra N número de estantes que possui bom aqui no meu quarto eu tenho duas são uma duas no resto da casa né nas estantes dos meus pais há 50 milhões ah eles têm muitas estantes mas assim o que conta aqui mesmo são as minhas né então uma duas tá vamos lá próxima ó obsessão literária eu acho que a minha obsessão literária no momento por eu ler toda semana alguma coisa dele é Dostoiévski né por conta do projeto porque também é meu autor preferido meu escritor preferido do momento também é o fato do projeto então sim minha obsessão literária no momento é Fyodor Dostiweski não sei como é que fala sem pronúncia não é muito boa mas Fyodor Dostiweski então tá vamos lá gente letra P essa pergunta personagem que provavelmente terias namorado na escola gente eu fiquei muito tempo pensando nessa nesse item gente que personagem eu teria namorado na escola eu nem namorei na escola começo de conversa aí eu fiquei pensando personagens que eu tenho uma queda literária eu pensei no Jamie mas aí ele não estaria na minha escola ele estaria lá na Escócia nas terras altas da Escócia no século 18 mas e assim o outro Uthred pior ainda ele estaria lá nos anos 800 e eu tô falando aqui como se eles fossem me querer é aquela tipo Jamie Uthred não é mesmo os mais perfeitos dos personagens mas gente sendo realista vamos pra Harry Potter então porque é a mesma idade eu acho que o meu sei lá acho que o meu namorado seria o Harry mesmo acho que é mais parecido comigo é um dos meus personagens preferidos não seria o Ron acho que não seria o Ron acho que seria o Harry e o Draco de jeito nenhum mas eu tinha uma quedinha pelo Draco gente pelo Harry também tinha mas talvez o Cedrico Cedric Diggory eu falo como se eles me quisessem todos e eu pudesse escolher entre todos eles esse esse não, mas vamos com Harry Harry mesmo de Harry Potter tá Jim oh meu Deus tá letra Q quantos livros tens por ler ai gente uma infinidade de verdade assim porque você pode sei lá né interpretar essa pergunta de várias formas então se eu parar pra pensar assim todos que eu tenho pra ler nos meus projetos de leitura deste ano nos livros da minha pilha de leitura deste ano ainda pra ler sei lá uns 50 na vida sei lá na vida uns mil que eu ainda tenho pra ler se você considerar talvez esse mês de abril e o mês de maio que são os meses mais próximos uns 10 mas eu acho que eu vou ficar com a resposta do ano né o ano eu acho que tem uns 50 aí na lista então vamos lá letra R ressacas literárias quando foi a tua última em 1984 sem dúvida foi uma ressaca literária assim que eu não fiquei muito tempo não eu também tive com o Zimons Karamazov mas o Zimons Karamazov não durou muito não acho que durou só o final do ano assim que aí é não lembro agora eu acho que eu tive tipo de uma semana com o Zimons Karamazov mas eu acho que a minha ressaca literária de 1984 gente durou eu acho que durou umas duas semanas ou três semanas não sei mas durou muito tempo porque eu fiquei meio obcecada assim com esse livro eu lia o dia inteiro e ficava assim e aí eu queria voltar pro livro e aí quando eu não podia mais né voltar para a escrita maravilhosa tá gente porque o ambiente assim ambientação não é legal estar aqui dentro desse livro mas eu amei a escrita eu amei o livro então eu senti essa ressaca literária e eu fiquei meio deprê também meio não muito deprê depois desse livro então 1964 sem dúvida letra S série que começaste e precisas acabar né terminar de ler e eu não leio série assim de verdade isso gente eu não tenho costume de ler série as séries que eu tenho costume de ler são todas do Bernard Cornwall mas todas eu já terminei que foi Crônicas de Arthur e Crônicas Saxônicas as outras as outras séries dele eu ainda quero ler todas mas eu não comecei nenhum e parei então a única que eu encontrei assim na minha cabeça foi Outlander na verdade um minuto peguei o livro errado porque eu mostrei o primeiro mas eu preciso ler o terceiro porque eu li o primeiro e o segundo e preciso ler o terceiro e gente essa série é muito boa sabe assim eu gosto muito dela ela é um estilo que eu não tô muito acostumada porque ela pode entrar um pouco naquele romance hot que eu falei romance muito romântico romance hot tem cenas hot mas não me atrapalhou porque eu gostei muito da história né a série também é muito boa mas eu gostei assim foi aquela que nem eu falo não é assim eu não leio isso se eu se eu quiser né tiver vontade de ler eu vou então a minha mãe falou Leander aí eu li o primeiro o segundo gostei muito mas ainda tô né pra ler esse terceiro aqui que ficou estagnado mas é bom gente é bom letra T três dos teus livros preferidos de sempre bom eu tenho um esse triozinho né mesmo já tenho ele fixo vocês provavelmente já sabem todos eles o primeiro que eu vou falar não tem pra onde correr gente a bíblia né eu sou cristã então não tem pra onde correr eu leio a bíblia todos os dias é o meu preferido então não tem pra onde correr realmente é a bíblia amo mas aí eu vou mostrar os outros dois que vocês provavelmente também já sabem gente tem muito livro aqui Os Irmãos Karamazov sem dúvidas sim é um caso de amor que eu não sei nem explicar amo demais e terceiro Senhor dos Anéis também eu já falei que é sem dúvidas um dos meus livros preferidos da vida então esse top 3 aí vou deixar Irmãos Karamazov Seus Anéis a bíblia e se enfim né se não tiver a bíblia que é o meu preferido mas assim se não tiver a bíblia nesse trio aí seria 1984 muito provavelmente então vamos lá letra U último livro que leste escritos da Casa Morta inclusive já tem vídeo aqui no canal gente vamos lá assistir sensacional maravilhoso Dostoyevsky né não poderia ser diferente acabei de gravar o vídeo tem uns 3 dias que eu gravei e coloquei lá pra vocês no canal então muito muito bom vale a pena a leitura gente letra V voltarás a ler bom aí aqui eu fiquei na dúvida porque a Tati ela ela interpretou como se fosse um livro que ela abandonou e ela precisa voltar a ler e a Caroline da página do 29 interpretou como se fosse um livro que ela quer reler então eu trouxe as duas opções aqui um livro que eu li até a metade não sei lá um quarto do livro ou menos foi Dom Pedro II que é muito bom gente eu parei porque eu comecei muito projeto muita coisa muita coisa pra fazer assim vocês não tem noção e aí acabou ficando e eu não consegui terminar mas eu quero tá na minha lista de verdade todo dia olho pra ele e falo vou te ler então voltarás a ler que eu parei esse daqui com certeza e o próximo que eu já li que eu vou ter que reler muito em breve é Os Irmãos Cramazzo não tem jeito porque ele vai ser ele tá aí não sei se vai ser esse ano ou ano que vem mas que eu consigo pensar assim de um livro que eu já li né uma releitura o que eu consigo pensar é Os Irmãos Cramazzo letra W qual o último livro que adicionaste a tua wishlist o último que eu adicionei aquela da Amazon foi o J.R.R. Tolkien and C.S. Lewis o Dom da Amizade então foi esse que eu coloquei lá por último se não me engano mas eu acho que foi letra X marca o lugar qual o 24º livro da tua estante aí eu fiz dois porque dessa estante aqui e dessa daqui então o 24º dessa daqui é Nós dos Amiati muito bom inclusive gente livraço e dessa daqui é Em Busca de Sentido também livro sensacional tem vídeo aqui no canal tá vou deixar em cima se tiver espaço mas lá embaixo eu deixo tá bom letra Y YA jovem adulto ou livros adultos livros adultos e letra Z que é aquele vou deixar aqui embaixo Z qual o último livro que te manteve acordada até tarde e foi o último livro que não foi escrito da Casa Morta porque eu nem li a noite assim de madrugada foi o A Montanha Mágica mesmo também tem vídeo aqui no canal vou deixar aqui embaixo pra vocês lerem pra vocês assistirem mas muito bom esse livro e eu fiquei doida assim por ele então eu li a noite de madrugada assim ai não conseguia dormir não queria dormir só queria ler o livro tá então gente foram essas as perguntas gostei de responder tag assim acho que que pode ser né uma uma nova um novo quadro aqui do canal o que vocês acham comenta aqui embaixo se vocês gostam essas coisas gostam de tag tá e outras também se vocês querem que eu grave mas é isso muito obrigada por assistir espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo tchau